Ah, então é o seguinte, agora como eu falei, junto com Sportsbet.io que a galera pode palpitar, pode ir lá no site pode ir lá, sportsbet.io vai lá no site, deixa o seu palpite lá, eu só estou subindo, meu score só está subindo, só está subindo e aí a gente vai palpitar aqui em alguns confrontos, pô, eu não gosto de palpitar você bota esse tipo de jogo assim que me complica entendeu? Quem vai palpitar aqui? É o jornalista Luiz Felipe Freire Não, palpitar é brincar então, já que palpitar é brincar, meu palpite aqui é o Fortaleza precisando do resultado, está mal isso aí é Fluminense 2, Fortaleza 1 pronto, Fluminense 2, Fortaleza 1 o jornalista palpitou o jornalista o jornalista o imparcial, né? o imparcial 2 a 2 esse jogo aí isso é jogo de empate jogo de empate claro claro, 1 a 1 para mim é 1 a 1 beleza, está aí, 1 a 1 para mim é 1 a 1, com tranquilidade está bom, estou pegando também não estou chorando não aceitando esse empate aí fora de casa pelo Brasileirão no caso da ótica aceitando como jornalista agora como torcedor mesmo torcedor clássico paulista e aí é o seguinte, hein? ficar de olho lá no site da I.O. da Sportsbet.io porque o São Paulo é patrocinado pela I.O. sempre tem sempre tem cotações especiais lá em jogos do São Paulo tá? a galera fica de olho também e aí eu acho que é o seguinte primeiro contra terceiro do campeonato difícil bater o Corinthians vem de um empate eu sei que é difícil saboroso é 1 a 1 eu acho que vai dar São Paulo eu palpitei em algum lugar que ia dar São Paulo você não quer mudar na arena mas eu não quero mudar porque eu cada vez eu estou fazendo isso 10 vezes por dia então eu palpito 10 vezes diferente mas eu quero seguir São Paulo vai ganhar na arena 2 a 1 para o Corinthians 2 a 1 Corinthians ok América Mineira e Botafogo Botafogo que esgotou os ingressos disponíveis em 10 minutos hoje torcida inteira para esse jogo hã? para qual jogo? para o América Mineiro ah fora de casa é isso? é o delimitado ali para a torcida Botafogo também pode assumir liderança Botafogo também pode assumir liderança e? então e o que? e o que? tu surpreso irmão? não porque tu porque tu tem que olhar para a parte de baixo da tabela né teu otário porque tu repetiu a mesma frase do Cazé como se tivesse sido o Beltrão a falar no nosso ouvido que a gente repete as frases aqui de maneira entendi é porque pareceu que o seu espão estava com a posição do time não jamais vamos espantar com o Glorious é porque o Glorious vai ganhar né vai América eliminada da Libertadores Botafogo com sede de sangue 2x1 2x1 para o Glorious com o gol do Eri só a qualquer momento 3x1 América pronto por causa dessa graça do certeza já palpito logo 3x1 América é sem mistério caramba que babaca acho que é um jogo porra esse jogo aí sábado 9 jogo de 1x1 mas caramba o que que eu peço para comer nesse sábado à noite que eu vou ficar em casa casimiro empate ou bota fogo aí você pode colocar não perde esse jogo não perde o fogão não perde o que que você pede para comer vou ficar em casa o Covas não vai estar em casa vou estar eu e minha televisão o que que eu peço eu quero algo assim mas aí você tem que pensar o que que a Covas tem alguma coisa que ela não gosta de comer que você gosta então eu faço isso e é japonês ela não come japonês não só que eu tô fazendo sempre que ela não tá entendeu tá repetitivo né tá repetitivo né eu vou fazer isso ela não vai estar aqui também na cesta então sabe mas qual mas qual que é o qual que é o que é um teto como você tem teto desculpa não tem teto desculpa não tem mas eu não vou porra não vou gastar 200 reais em comida eu vou comer sozinho na verdade quando você tá sozinho então não tem teto porra não tem teto porque imagina se a Covas tivesse feito eu ia gastar 400 pra comer nesse lugar então agora tu vai gastar 200 porra pronto não eu vou comer em casa vou pedir um negócio bom o que que é o que que é esse negócio o que que é é agora Luiz o que que eu vou pedir é agora pra mim é japonês já que a Covas não come Casimiro é agora bom japonês agora eu vou ser sincero eu sou a favor sempre do famoso cuver né mano você gosta dos negocinhos eu gosto do geti geti mano é porque o jogo é longo o futebol eu gosto sempre do vai do Pepe Guardiola só aqui entendi tá ligado mas eu tava consultando aqui quanto é que é a tábua de carnes da famosa fire on the ground tá ligado entendi que é muito forte depois você dá uma conferida é só tu cravar dois três palpites lá em esportes Betio que tu janta de graça irmão e agora eu vou cravar isso aqui porque vai ser três a um pro Flamengo porra com falha do goleiro que não sei quem vai ser mas vai ser falha é peteca isso aí é dois o Flamengo sempre sofre gols quase sempre sofre gols dois a um Flamengo Flamengo não vai tomar gol nessa partida três a zero pro Flamengo assim como na última três a zero pro Flamengo três gols do Arão de cabeça definição de título na Premier League Liverpool aí não vai ter não tem como a gente imaginar essa broxada 5 a 1 pra cima do Overham é o Liverpool vai vai meter um 4 a 0 vai é 4 a 1 pro Liverpool sem susto putz aí aí que mora o perigo aí que não cara por que que no City Aston Villa tem a imagem do Jerry é exatamente mas assim a verdade aqui a gente já vai ter a noção de quem tá torcendo pra quem ganhar o título em inglês eu quero é jogo extra eu creio que todos estejam torcendo dá pra ter jogo extra não dá mais tem que ser 4 a 1 o outro e 6 a 0 o outro tem que ser 5 a 5 City e Aston Villa é isso é isso que isso não tem mais como 5 a 5 e 6 a 0 o outro não mas era o outro do outro jogo não era não não é isso mas a regra é qual tem que tá igual em que tem que tá igual em tudo não na verdade é tudo essa é a parada não na verdade não é isso não cara não dá mais não dá não não dá não então eu vou logo de Aston Villa 2 Aston Villa 1 a 0 pra cima do City pronto City 1 Aston Villa também 1 livre pro campeão eu não gosto disso mas o City vai meter 3 a 1 vai perder de 3 a 1 não o City vai meter 3 a 1 ah é campeão de novo e aqui é o seguinte o Milan só precisa do empate contra o Sassuolo pra ser campeão italiano dito isso Milan Milan 2 Sassuolo 0 2 a 1 2 a 1 Milan lembrando que o Sassuolo teve que mudar de cor não é isso por que por causa das placas de publicidade lá atrás que não podia ver de um negócio desse o Sassuolo tem uma parada do uniforme né é pô naquele momento interessante esse jogo aí já vai ser um mero vai ser vai ser não vai mudar ainda vai ganhar de 4 a 0 mas não vai mudar nada porque o Milan vai ser campeão 3 a 1 bom esses foram os palpites em sportsbet.io a galera que quiser palpitar vai lá e aí sai pela casa comemorando como certezas deu o green deu o green eu precisava gritar que isso cara cara tem um problema sério porra